Está procurando uma oportunidade? Uma oportunidade única! Então você achou, sabe por quê? Olha, nós estamos aqui na região do Tatuapé, Jardim... Anália Franco, em frente ao futuro Shopping Anália Franco, ao lado do McDonald's, em frente ao Carrefour em funcionamento, próximo ao Shopping Silvio Almeida, ao Serete, ao NIP, tudo aqui em volta. Agulhas Negras, condomínio de volta no Saturno, hora certa, para você fazer um grande negócio. Quer mudar agora? Pode. Não quer mudar agora? Quer esperar um pouquinho? Também pode. Fique à vontade. No empreendimento, você tem a área de lazer fantástica, né? Aqui é um condomínio-clube, gente. Tem tudo aqui dentro. Tem piscina com raia semiolímpica, piscina infantil, quadra gramada, churrasqueira coberta, playground, pista de cooper, salão de festa, salão de jovens, tem tudo aqui dentro. E segurança também, né? Segurança total. São 7 mil metros de puro conforto, lazer e segurança. Apartamentos de dois dormitórios ou três dormitórios com suíte, uma ou duas vagas na garagem. Exemplo de preço, apartamento de dois dormitórios e uma entrada de quanto? 6 mil e poucos reais. E mensalidades. Durante a construção, 390 reais. Você acredita? Quanto? 390 reais por mês. Aí depois de que mudou? 700 reais de prestação através do financiamento do Bradesco em até 144 meses. O que você está esperando para mudar agora ou fazer um grande investimento? É isso mesmo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, na Regente Feijó, altura do número 1900, Jardim Anália Franco, no Tatuapé. Incorporação? Agulhas Negas. Incorporação e construção? Lúcio Engenharia. Vendas? Lexus. Telefone? 66718121. Você não pode perder. Está até tocando o telefone aqui. Alguém querendo fazer um grande negócio. Agulhas Negras Condomínio.